Olá fera, como vai? Estamos começando mais uma aula de história do Brasil e vamos ver sobre a presença holandesa aqui em Pernambuco. Lembre-se que na última aula nós vimos que os holandeses tentaram invadir a Bahia. E por que os holandeses tentaram invadir a Bahia? Lembre-se que a Espanha que dominava Portugal através da União Ibérica, a Espanha proibiu o comércio da Holanda com o reino português. E nós vimos na última aula que os holandeses ganhavam muito dinheiro com o comércio canavieiro. E aí os holandeses tentaram invadir o quê? Tentaram invadir a Bahia, porque na Bahia tem Salvador e Salvador é a capital do Brasil. Só que os holandeses foram expulsos pela Jornada dos Vassalos, uma frota à luz espanhola que anualmente era enviada para aqui no Brasil. E dessa vez, quando eles chegaram, toparam com os holandeses. O que acontece? Na fuga, já que os holandeses foram derrotados pela Jornada dos Vassalos, na fuga, os holandeses encontraram ainda no litoral baiano vários navios de bandeiras portuguesas carregados de especiarias do Brasil. Então os holandeses fizeram o quê? Os holandeses se apoderaram desses navios. Bom, ainda na fuga, só que dessa vez na América Central, os holandeses encontraram outros navios de bandeira espanhola carregados de ouro e prata da América Espanhola. Então os holandeses fizeram o quê? Os holandeses se apossaram também desses navios. Então, gente, com o ouro e com a prata e com o dinheiro das especiarias, os holandeses montaram uma nova armada. E dessa vez, os holandeses resolveram invadir a principal região produtora de cana do mundo. Resolveram invadir Pernambuco. Só que os holandeses invadiram Pernambuco e, gente, os holandeses vieram para ficar, porque os holandeses vieram com mais de 7 mil homens, com mais de 60 navios e com mais de mil canhões. Vieram realmente dominar a região. E os holandeses chegaram aqui de madrugada. Quando os holandeses chegaram aqui de madrugada, os holandeses invadiram Pernambuco, invadiram a cidade de Olinda. E quando eu falo, Fera, a cidade de Olinda, eu estou falando da cidade alta. Onde é que fica a cidade alta de Olinda? Gente, a cidade alta é onde acontece o carnaval de Olinda, o tão famoso carnaval de Olinda. Bom, os holandeses chegaram ali à cidade alta, chegaram em Olinda, atearam fogo em boa parte de Olinda e os holandeses se estabeleceram onde? Se estabeleceram em Recife, que na época o Recife era um simples bairro de Olinda. Plínio, e se o Recife era um simples bairro de Olinda, qual a importância de Recife? É que Recife tem o porto. O porto é onde sai toda a riqueza de Pernambuco e onde entra toda a riqueza para Pernambuco. Então, gente, os holandeses se estabeleceram em Recife. Só que, Fera, o desejo do holandês não é ficar no litoral. O desejo do holandês é dominar a Zona da Mata. E por que a Zona da Mata? Lembre-se, Fera, os holandeses invadiram Pernambuco devido à lavoura canavieira. E a lavoura canavieira está onde? Na Zona da Mata. E aí, gente, os holandeses, então, eles vão tentar invadir a Zona da Mata. Mas os holandeses foram barrados onde? Os holandeses foram barrados no Arraial do Bom Jesus. Ali no Arraial do Bom Jesus foi o principal foco de resistência dos holandeses. Estou falando, foi o principal foco de resistência, não foi o único. Gente, os holandeses teram sérias dificuldades em chegar à Zona da Mata. Por quê? Porque os holandeses não conhecem a geografia de Pernambuco. Eles não sabem como chegar aos caminhos para se chegar à Zona da Mata. Mas aqui em Pernambuco havia um mestiço chamado Domingos Fernandes Calabar. Calabar, então, ele resolve auxiliar os holandeses. Não apenas Calabar, mas aqui em Pernambuco havia também os cristãos novos. Esses cristãos novos, e quem são os cristãos novos? Os judeus convertidos ao catolicismo, perdão, ao catolicismo. Esses judeus resolveram, junto com Calabar, resolveram auxiliar os holandeses em sua invasão a Pernambuco. Então, gente, os holandeses chegaram até a Zona da Mata. Quando os holandeses chegaram à Zona da Mata, nova guerra, nova briga. Dessa vez com quem? Com os senhores de engenho. Só que fera! Os senhores de engenho, eles não tinham condições de resistir àquela invasão holandesa. Por quê? Porque os holandeses vieram bem armados. Então, gente, vários senhores de engenho vão aproveitar para fugir daqui de Pernambuco, vão deixar suas propriedades. Vários escravos aproveitavam a guerra e fugiam, como também os holandeses ateavam fogo nos canaviais. Então, os senhores de engenho só tinham prejuízo com essa guerra. O que acontece? Como os holandeses queriam comercializar o açúcar e como o seu de engenho quer vender o açúcar, o seu de engenho e os holandeses selaram uma trégua. Por quê? Porque o que importa para o holandês é comprar o açúcar. E o que importa para o seu de engenho é vender. Não importa se ele vai vender para Portugal ou se ele vai vender para a Holanda. O que ele quer é vender. Bom, gente, quando o conflito foi apaziguado, a Companhia das Índias Ocidentais, a WIC, enviou um alemão para administrar o Nordeste. E quem foi esse alemão? Como vocês estão vendo aí, o alemão foi o conde João Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, gente, ele era um administrador nato. Ele nasceu para administrar, ele sabia, ele tinha um bom relacionamento, ele sabia lidar com as pessoas. Então, Nassau vem aqui para o Nordeste governar o Nordeste holandês. Fera, só um detalhe. Os holandeses vão dominar boa parte do Nordeste, com exceção da Bahia. Isso não quer dizer que os holandeses não tentaram invadir a Bahia. Isso não quer dizer que a WIC, ela não tentou invadir a Bahia. Ela até tentou, mas bravamente os holandeses, perdão, os baianos, sempre conseguiam repelir a invasão holandesa. Bom, Nassau quando chega aqui, então Nassau vai buscar o quê? Vai buscar colocar ordem na casa, vai buscar saber quais as necessidades da população nativa. E claro, Nassau vai falar com quem? Nassau vai falar com os senhores de engenho. E Nassau perguntou, senhores de engenho, o que é que vocês querem? Bom, os senhores de engenho disseram, nós queremos dinheiro para retomarmos a lavoura canaveira. Porque a guerra que foi contra os holandeses, travada contra os holandeses, destruiu os engenhos. Então os senhores não tinham condições de retomar a lavoura canaveira com as economias que eles tinham. Então os holandeses, a WIC, ela emprestou dinheiro aos senhores de engenho para que eles retomassem a lavoura canaveira. Nassau então faz esse empréstimo. Então, Nassau, gente, ele faz aqui uma outra medida, que foi a tolerância religiosa. Plínio, e por que a tolerância religiosa? Fera, nós vimos na última aula que os holandeses são majoritariamente judeus e protestantes. E os colonos aqui eram católicos. Então Nassau disse, não, vou promover a tolerância religiosa. Inclusive, Fera, foi Nassau que mandou construir a primeira sinagoga das Américas. Quem já foi ao Recife sabe que essa sinagoga fica onde? Fica ali na Rua do Bom Jesus, a antiga rua dos judeus. Então Nassau edificou a primeira sinagoga das Américas. Nassau trouxe para Recife artistas renascentistas que pintavam imagens de Recife. Nassau trouxe melhorias para o Recife. Nassau, inclusive, urbanizou o Recife. Urbanizou de que maneira? Nassau mandou calçar ruas. Nassau construiu jardins. Nassau construiu o grande palácio, que ficou conhecido como palácio de Nova Friburgo. E Nassau, gente, edificou a cidade Maurícia, ou Mauristar, ou Maurinópolis. Bom, gente, a cidade de Maurícia vai ser a sede do governo holandês aqui no Nordeste. Como vocês estão vendo aí, isso é uma imagem do período retratando onde é que era o Nordeste, a sede do governo holandês aqui em Pernambuco, a cidade que Nassau havia construído. Então, gente, Nassau, ele tinha uma boa relação aqui. A registros da época afirmam que era impossível você ir até o Recife, falar com o governo, solicitar alguma coisa e não ser atendido. Por quê? Porque Nassau buscava atender a necessidade de todos. Mas é o que acontece. A WC vai chegar a um determinado momento em que a WC vai começar a acusar Nassau. A acusar Nassau de quê? A acusar Nassau de administrar de maneira errônea o dinheiro que eles enviavam. Inclusive, gente, a Nassau pediu à WC um dinheiro para construir uma ponte. E a WC se recusou a fornecer esse dinheiro. E é daí que vem a famosa história que Nassau fez um boi voar para poder arrecadar esse dinheiro. E com esse dinheiro, né, que as pessoas pagaram para ver o boi voar, ele construiu a ponte. Bom, então Nassau vai ser acusado de administrar o dinheiro da WC de uma maneira errada. Como também Nassau vai ser acusado de tentar implantar o império pessoal aqui no Nordeste. Então, gente, em 1644, Nassau foi demitido. Nassau vem para cá em 1637. Então, ele fica de 37 a 44 governando o Nordeste. Nassau foi demitido. Mas quando Nassau foi demitido, feras. Os próprios senhores de engenho disseram, olha, deixe Nassau. Nassau tem uma boa relação com a gente. Nassau, ele tem uma amizade com a gente. Nós nos damos bem com Nassau. Mas os senhores de engenho não foram ouvidos. Inclusive, Nassau, antes de ir embora, Nassau disse, tratem bem esses colonos. Tratem bem esses senhores de engenho. Porque ao menor sinal de oposição, eles vão lutar para expulsar vocês. Só que os novos governantes, a junta que veio governar aqui no Nordeste, não deu ouvidos a Nassau. E aí, esse evento vai culminar onde? Vai culminar na expulsão dos holandeses daqui de Pernambuco. E, gente, a expulsão dos holandeses daqui de Pernambuco será o assunto da nossa próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquem na paz de Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.